Música Vimos anteriormente como a situação na Palestina e na Europa era crítica e como o Papa decidiu proclamar uma nova cruzada através de um novo concílio. O concílio convocado pelo Papa fez chegar a Roma um grande número de embaixadores de Antioquia e de Alexandria, os patriarcas de Constantinopla e de Jerusalém, que vinham implorar o socorro dos povos da cristandade. Os embaixadores de Frederico II, de Felipe Augusto, dos reis da Inglaterra e da Hungria vinham, em nome de seus soberanos, tomar parte no concílio, o quarto concílio de Latrão. Todos se reuniram na igreja de Latrão e este concílio foi presidido pelo Papa. O quarto concílio de Latrão aconteceu em novembro de 1215 na Basílica de Latrão, que é também considerada a mãe de todas as igrejas católicas, pois no ano de 313 d.C. Constantino deu ao Papa uma basílica e nela os cristãos se reuniram dando início ao conceito de igreja. Na época, Constantino construiu a igreja na entrada de Roma para que os peregrinos que chegassem soubessem que ali era uma cidade cristã. E como catedral da Diocese de Roma, contém o trono do Papa, o que a coloca acima de todas as igrejas do mundo. O quarto concílio de Latrão é considerado como sendo a maior realização do Papa Inocêncio III e o ponto mais alto e importante do papado do século XI até o século XIII, e teve a maior participação de bispos de toda a Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. Compareceram aproximadamente 1.275 clérigos, sendo eles 404 bispos, incluindo os bispos de países recentemente convertidos na Europa Oriental, como os bispos da Moêmia, Hungria, Polônia, Letônia e Estônia. Os patriarcas orientais foram convidados, mas não participaram, tá? E também compareceram 71 primazes e metropolitas e 800 abades e priores. E além destes, também compareceram a numerosa comitiva de eclesiásticos e leigos, que cada bispo possuía. Somado a todos estes, ainda havia os representantes enviados pelo Imperador Frederico II, pelo Imperador Latino do Oriente, Henrique de Flandres, pelos reis da França, Inglaterra, Aragão, Hungria, Estados Cruzados, Comunas e todos os outros reinos cristãos. Apesar de uma grande variedade de idiomas e línguas presentes, todos os pronunciamentos e discursos foram feitos em latim, com a devida tradução para os leigos e nobres e letrados. O principal objetivo deste concílio era a libertação da Terra Santa pela Quinta Cruzada, além da reforma da Igreja. Neste concílio, foi definido o papel da Eucaristia na Igreja por meio da declaração do dogma da transsubstanciação, da doutrina, que fora da Igreja também não há salvação, da obrigatoriedade da confissão anual e de novas leis sobre a consanguinidade e o casamento. Há uma grande diferença entre o cristianismo primitivo e o cristianismo que foi sendo desenvolvido pela Igreja ao longo dos séculos. Não é sem razão que houve o Cisma do Oriente em 1054 e a Reforma Protestante de 1517. Muitas questões políticas estão envolvidas, além de diferentes doutrinas em que há discordâncias. No caso das igrejas reformadas, fruto da Reforma Protestante, toda a doutrina tem como base apenas as sagradas escrituras. A tradição não deve ser evocada para a produção de doutrinas. Assim como as doutrinas católicas se baseiam não apenas na Bíblia, mas também na tradição, e levando-se em conta que no concílio de Trento, realizado de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563, acrescentou ao cano católico os livros de Tobias, Judite, Sabedorias de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, a Epístola de Jeremias, Primeiro e Segundo Macabeus e Acréscimos Feitos, a Esther e a Daniel, as diferenças doutrinárias são ainda maiores, não é? Pois a Igreja Reformada não aceita esses livros, pois eles não atribuem a si inspiração divina, não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu, não foram considerados como escrituras por Jesus nem pelos escritores do Novo Testamento, e, além disso, eles contêm ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Judite e Tobias, por exemplo, contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Sabedorias de Salomão, no capítulo 11, versículo 17, ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico 3, versículo 30, ensina que Dar esmolas traz a expiação do pecado. Baruque 3, versículo 4, diz que Deus ouve as orações dos mortos. Em 1 Macabeus 15, versículos 38 e 39, o escritor pede desculpas pelos erros. Como poderiam ser livros inspirados? Como puderam ser aceitos depois da própria Igreja os rejeitar em todos os concílios anteriores por mais de 1.500 anos? Na série Gênesis, eu já falei sobre como se deu a formação do cano sagrado e também falei sobre as heresias defendidas nos livros apócrifos. Se você quiser saber mais sobre isso, é só assistir a esses vídeos. E caso você deseje saber as diferenças doutrinárias entre a Igreja Católica e a Protestante, é só acompanhar os vídeos da série Apologética, pois muitas doutrinas já foram analisadas. Então, além dos decretos administrativos e políticos confirmados pelo Conselho de Latrão e das doutrinas defendidas, foi estabelecido que a Quinta Cruzada começaria dois anos depois, em 1217. Todos estavam decididos a partir para a Terra Santa depois deste concílio. Os inimigos mais implacáveis juravam esquecer suas questões para ir combater contra os muçulmanos quando o Papa caiu doente e morreu em julho de 1216. Cêncio Savelli foi escolhido pelo conclave para suceder à Inocência III e governou a Igreja sobre o nome de Honório III. O rei da França, Luís VIII, filho de Filipe Augusto, que havia tomado as armas contra a Inglaterra, esperava que a Inglaterra e a França, depois de suspender as hostilidades, reuniriam seus esforços para a libertação da Terra Santa, mas suas esperanças não foram realizadas. O rei da Inglaterra, Henrique III, não pensou em deixar seu reino para ir ao Oriente e o rei da França, sempre ocupado com a guerra contra os albingenses, também não tomou parte alguma na cruzada. Honório III teve muita dificuldade em reunir os exércitos cristãos, já que o papado havia contribuído para desacreditar o ideal das cruzadas quando delas se valeu para esmagar os cristãos heterodoxos do sul da França na chamada Cruzada albingense. Mesmo assim, o Papa Honório III conseguiu adesões para uma nova expedição. Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, moveu como seu exemplo os príncipes e os povos da Alemanha. André II, o rei da Hungria, também assumiu o compromisso de partir para a Síria. Ele reinava sobre um vasto reino. A Hungria, a Dalmácia, a Croácia, a Bósnia, a Galícia e a província de Ladoméria obedeciam as suas leis e pagavam-lhes tributos. Em todas essas províncias, há tão pouco tempo inimigas dos cristãos, pregava-se a cruzada. Povos errantes pelas florestas ouviram as queixas de Sião e juraram combater os infiéis. Entre os povos da Hungria, que um século antes tinham sido o terror dos companheiros de Pedro, o eremita, uma multidão de guerreiros apressaram-se em tomar a cruz e prometeram seguir seu monarca à Terra Santa. Frederico II, que era considerado pela Alemanha como o chefe da cruzada, julgou ser prudente adiar sua partida para a Palestina por causa das guerras civis que abalavam a Europa. Assim, André, rei da Hungria, acabou sendo comandante desta nova cruzada à Terra Santa. Ele partiu para o Oriente, sendo acompanhado pelo duque da Baviera, pelo duque da Áustria e pelos senhores alemães que tinham tomado a cruz. O numeroso exército se dirigiu primeiro a Espalatru, onde os navios de Veneza, de Zara, de Ancona e de outras cidades do Adriático esperavam os cruzados para transportá-los à Palestina. Poucos dias depois, a frota dos cruzados saiu do porto e navegou para a ilha de Chipre, onde estavam os deputados do rei e do patriarca de Jerusalém, das ordens do templo, de São João e dos cavaleiros teutônicos. Uma multidão de cruzados que havia embarcado em Brindisi, em Gênova e em Marcélia, tinha precedido o rei da Hungria e seu exército. O rei de Chipre, Lusinha, e a maior parte dos seus barões, levados pelo exemplo de tantos príncipes ilustres, tomaram a cruz e prometeram acompanhá-los à Terra Santa. Logo, todos os cruzados partiram juntos do porto de Limisso e desembarcaram em Triunfo, em Tolemaida. Um historiador árabe diz que, desde os tempos de Saladino, os cristãos não tinham tido um exército tão numeroso na Síria. Na época dessa cruzada, Malek e Adel não reinavam mais nem na Síria nem no Egito. Depois de ter subido ao trono de Saladino pela injustiça e pela violência, dele havia descido voluntariamente. Ele deixou as rédeas de um império que ninguém podia disputar-lhe. Malek e Camel, o seu filho mais velho, era sultão do Caio. Conradino, seu segundo filho, soberano de Damasco. Os outros filhos tinham recebido como herança os principados de Bósra, de Baalbek, da Mesopotâmia, etc. Malek e Adel, livres dos cuidados do império, visitavam seus filhos, mantendo entre eles a paz e a tranquilidade. Do seu poder, só tinha conservado o prestígio de uma grande fama e de uma glória conquistada com numerosos feitos. Nos momentos de perigo, seus conselhos eram leis. Seus soldados consideravam-no como chefe, seus filhos como árbitro soberano. A nova cruzada tinha lançado terror no meio dos muçulmanos. Malek e Adel acalmou os muçulmanos, dizendo que os cristãos logo se dividiriam e que sua formidável expedição se assemelhava às tempestades que caem sobre o Líbano e que se dissipam por si mesmas. Nem os excessos da Síria, nem os do Egito, não apareceram na Judéia. Os cruzados reunidos em Tulemaida admiravam-se de não ver inimigos para combater. O inverno não permitiu que os cristãos fossem para as margens do Nilo e, assim, eles decidiram atacar o Monte Tabor, onde os muçulmanos se haviam fortificado. Para se chegar ao Monte Tabor, era necessário enfrentar mil perigos, mas nada intimidou os cruzados. Os muçulmanos rolavam enormes pedras do alto onde estavam, faziam chover dardos sobre os caminhos que levavam ao cimo do monte, mas nada impediu os cristãos de chegarem ao alto do monte. Os muçulmanos se dispersaram e, então, algo totalmente inesperado aconteceu. Enquanto os muçulmanos retiravam-se, dominados pelo terror e pelo espanto, para trás de suas muralhas e defesas, um terror súbito apoderou-se dos vencedores. Os cruzados renunciaram ao ataque, à fortaleza, e o exército cristão retirou-se sem nada mais empreender, como se tivesse subido ao Monte Tabor, só para contemplar o lugar consagrado pela transfiguração de Jesus. Talvez a retirada dos cruzados tenha ocorrido pelo espírito de discórdia e de imprevidência. E, além disso, não há nem nascentes nem fontes no Tabor e a falta de água pode ter impedido os cruzados de empreenderem o cerco da fortaleza. Fato é que essa retirada teve as mais funestas consequências como as acusações mútuas entre os chefes e um desânimo entre os cavaleiros e os soldados. Os príncipes e os reis que dirigiam a cruzada, querendo reparar a um revés tão vergonhoso, antes de voltar à Tolemaida, levaram o exército contra a Fenícia. Nessa nova campanha, nenhum feito distinguiu suas armas. Como se estava no inverno, um grande número de soldados, surpreendidos pelo frio, ficou abandonado pelas estradas. Outros caíram nas mãos dos árabes beduínos. Na véspera do Natal, os cruzados que estavam acampados entre Tiro e Sarefta foram surpreendidos por uma violenta tempestade. Vento, chuva, granizo, turbilhões de água, raios e trovões mataram-lhes os cavalos, levaram-lhes as tendas, dispersaram cada um deles, fazendo-os perder também as bagagens. Esse desastre acabou tirando a coragem dos cruzados, que passaram a crer que não tinham mais o apoio de Deus. A falta de víveres levou todo o exército a se dividir em quatro corpos diferentes até o fim do inverno. Alguns cruzados se retiraram para Tolemaida, com o fim de deixar a Ásia e voltar à Europa. O rei de Chipre caiu doente e morreu quando estava para voltar ao seu reino. O rei da Hungria, André, estava desanimado e começava a perder a esperança. Ele, julgando ter cumprido a sua promessa, resolveu voltar para o seu país. O patriarca de Jerusalém fez de tudo para que ele mudasse de ideia, e nem mesmo as ameaças e os castigos da igreja evitaram que ele abandonasse a cruzada. Para não parecer ser um desertor, ele deixou metade de suas tropas com o rei de Jerusalém. Ele ficou por muito tempo na Armênia e voltou ao Ocidente, levando várias relíquias, como a cabeça de São Pedro, a mão direita do apóstolo Tomé, um dos sete vasos nos quais Jesus Cristo mudou a água em vinho, nas núpcias de Caná. Alguns historiadores dizem que grande parte das relíquias encontradas nessa época, na Terra Santa, eram falsas. De qualquer forma, há relatos de que as relíquias levadas para a Hungria por André foram suficientes para acalmar as perturbações do território e fazer florescer a paz em todas as províncias. Contudo, a maior parte dos historiadores húngaros recriminam o rei André por ter dissipado seus tesouros e seus exércitos numa expedição imprudente e infeliz. Depois da partida do rei da Hungria, chegou a Ptolemaida um grande número de cruzados que vinham dos portos da Holanda, da França e da Itália. E isso reanimou o ânimo dos cruzados, que decidiram conquistar o Egito primeiro, para que a conquista de Jerusalém fosse possível, já que o território de Jerusalém era controlado pelo Egito. Assim, em maio de 1218, as tropas de Frederico II, sob o comando de João de Briene, rei de Jerusalém, partiram para o Egito. Eles desembarcaram no porto de Acre e decidiram atacar a cidade egípcia de Damieta, já que esta cidade dava acesso ao Cairo, a capital do Egito. O controle sobre a área também fornecia riqueza para financiar a continuação da cruzada e reduziria a ameaça da frota muçulmana. Antes de atacar a cidade, era preciso apoderar-se da torre construída no meio do Nilo. Depois de uma batalha intensa, os cruzados conquistaram a torre. Foi nessa ocasião que Malek e Adel morreram na Síria. Talvez a vitória dos cristãos tenha sido um dos motivos. Fato é que, depois de sua morte, tudo começou a se modificar. O império dos Ayúbitas, que ele tinha erguido com seus feitos e de que era o mais forte sustentáculo, pendia para a decadência. A ambição dos emires, por muito tempo contida, explodiu com conjurações contra a autoridade suprema. Um espírito de licença espalhou-se em todos os exércitos muçulmanos e, principalmente, entre as tropas que defendiam o Egito. Os cruzados deveriam ter se aproveitado da morte de Malek e Adel e das consequências que ela deveria causar, atacando, sem cessar, os muçulmanos. Já que o desânimo havia se abatido sobre eles de uma maneira impressionante. Mas, em vez de continuar com seus felizes resultados, eles permaneceram em seu acampamento, abandonando-se a um funesto descanso, esquecendo suas ocupações e deveres, os perigos e o objeto da guerra começada. E, nesta ocasião, muitos desertavam e voltavam para o Ocidente, principalmente os frisões e os holandeses. No caminho, alguns desastres aconteceram, como a morte de 6 mil peregrinos da Bretanha, que naufragaram perto de Brindse por causa de uma tempestade. E um tsunami, também, que devastou as mais ricas províncias da Holanda e fez desaparecer cidades inteiras, ocasionando a morte de 100 mil habitantes. Quando o exército cristão deplorava ainda a retirada dos guerreiros, frisões e holandeses, chegaram ao acampamento de Damieta, guerreiros vindos da Alemanha, de Pisa, de Gênova, de Veneza e de várias províncias da França. O cardeal Pelágio, um dos dois cardeais que o Papa mandara com o exército cristão, revoltou os príncipes e barões com a sua atitude em querer liderar a cruzada, gerando ainda mais discórdias entre os líderes da cruzada, dizendo que os cruzados eram os soldados da igreja, dando a entender que todos estavam sob sua autoridade, já que ele era o único cardeal presente, pois o cardeal Curson havia morrido. Enquanto as discórdias separavam o exército cristão, os príncipes muçulmanos se reuniam e avançavam para a batalha contra os cristãos. Isso levou os cruzados a sair da inatividade e a se preparar para o combate. Muitos foram os combates que ocorreram até que os cruzados conseguissem se aproximar das muralhas de Damieta. As batalhas eram contínuas e num dia terrível, muitos cristãos pereceram nos campos de batalha. Cercados num território inimigo e sem suprimento, as tropas basicamente estavam destinadas a abraçar a morte. O sultão do Cairo mandou as cabeças dos mártires cristãos a todas as províncias e arautos de armas anunciaram nas cidades muçulmanas que aqueles que quisessem ter escravos só tinham que vir ao acampamento de Damieta. Foi nesta ocasião que chegou ao exército cristão um santo personagem de nome Francisco de Assis cuja fama e piedade se havia difundido no mundo cristão e o tinha precedido no Oriente. Desde sua mais tenra idade, ele tinha deixado a casa paterna para levar uma vida edificante. E um dia, numa missa em uma igreja da Itália, ele se sentiu desafiado quando ouviu a frase de Jesus aos seus discípulos. Não tem as nem ouro, nem prata, nem outra moeda, nem sacolas para viagem, nem sandálias, nem bastões. Assim, São Francisco de Assis decidiu viver desta forma. Ele foi levado ao Egito pela fama da cruzada e pela esperança de ali obter alguma grande conversão. Diante do cerco das tropas cristãs e da falta de suprimentos, São Francisco de Assis se dirigiu até o núcleo das tropas egípcias para negociar com o sultão e disse o seguinte Foi Deus que me enviou a voz para vos mostrar o caminho da salvação. O sultão se admirou da coragem de São Francisco de Assis, mas não cedeu aos seus apelos, colocando-o em liberdade. Depois dessa aventura, São Francisco de Assis voltou para a Europa. Mais adiante, nesta série, nós falaremos sobre ele de forma adequada. Apesar da derrota, os cruzados conservavam ainda uma atitude de destemor e isso fez com que os muçulmanos perdessem a esperança de triunfar sobre um inimigo que resistia a todos os flagelos da guerra e do clima. Embora muitos peregrinos desertassem, outros sempre chegavam para socorrer a Terra Santa. Além disso, começou a ser anunciada a chegada do imperador da Alemanha, Frederico II, e essa notícia levantou a coragem dos cristãos, enquanto que os muçulmanos temiam que combater contra o mais poderoso dos monarcas do Ocidente era suicídio. Assim, o sultão do Cairo, em nome de todos os príncipes de sua família, mandou embaixadores ao acampamento dos cruzados para pedir a paz. Os muçulmanos entregariam o reino e a cidade de Jerusalém e só ficariam com as praças de Carac e de Montreal, pelas quais se dispunham a pagar um tributo. Por causa dessa guerra, eles haviam demolido as muralhas e as torres de Jerusalém, mas estavam dispostos a pagar o necessário para reconstruí-las. Além disso, eles prometiam restituir os prisioneiros feitos depois da morte de Saladino. Se os cruzados aceitassem a paz, eles conseguiriam o objetivo da cruzada. O rei de Jerusalém e a maior parte dos barões concordaram, mas o cardeal Pelágio se recusou por considerar que os muçulmanos não conseguiriam resistir aos cruzados quando chegasse Frederico II com os seus exércitos e que seria uma vergonha para os cristãos renunciar à conquista de uma cidade que eles sitiavam há 17 meses e que já não se podia defender. Assim, a maior parte dos eclesiásticos pediam com ardor a continuação da guerra. A guerra continuou e a situação foi piorando para os dois lados até que os muçulmanos sucumbiram e os cruzados conseguiram entrar na cidade de Damieta. Eles perseguiram os muçulmanos em suas últimas defesas, mas quando eles penetraram nas ruas, um cheiro infecto envenenou o ar que respiravam. O espantoso espetáculo os fez recuar de horror. As praças públicas, as casas, as mesquitas, toda a cidade estava cheia de cadáveres. A velhice, a infância, a idade viril, todos tinham perecido nas calamidades do cerco. Damieta contava a chegada dos cruzados com 70 mil habitantes. Agora, não restavam nem 3 mil dos mais robustos que estavam quase morrendo. Os cruzados saquearam a cidade. Todos os muçulmanos que tinham força suficiente para trabalhar, receberam pão e a liberdade e foram empregados em limpar a cidade. Enquanto os chefes vigiavam numa cidade enlutada e tomavam o cuidado de prevenir e impedir novas desgraças, o espantoso estado de Damieta e o ar envenenado que ali se respirava obrigaram o exército cristão a voltar ao seu acampamento e a esperar o momento em que a cidade conquistada pudesse ser habitada sem perigo. A tomada de Damieta tinha inflado de orgulho o cardeal Pelágio que no exército cristão falava como vencedor e governava como senhor. Isso levou o rei de Jerusalém a abandonar o exército do qual já não era chefe em uma cidade que lhe haviam dado mas que ele não governava. Assim, Pelágio passou a ser o senhor absoluto do exército. Ele ordenou que todos os despojos de todos que tinham morrido na cruzada fossem conservados em proveito da igreja. Qualquer desobediência era castigada com a excomunhão. Todos os cruzados e ajudas que continuavam chegando do ocidente faziam com que Pelágio continuasse a guerra. O clero aceitou suas ordens mas os barões e cavaleiros não podiam tolerar sua autoridade e não quiseram acompanhá-lo em sua missão. Ele se viu obrigado a mandar embaixadores a João de Briene para lhe rogar que voltasse ao acampamento e retomasse o comando do exército. Depois de deliberarem sobre o que fariam Pelágio então ameaçador declarou que era necessário invadir o Egito pois esta era uma deliberação da própria igreja e aqueles que não obedecessem receberiam os castigos da igreja romana. Então todos cederam a vontade obstinada de Pelágio e o exército cristão partiria de Damieta para marchar contra o Cairo. Toda essa desordem era tudo que os muçulmanos precisavam para se organizar. Os muçulmanos se uniram para vir socorrer o Egito. Em todas as cidades egípcias arautos de armas proclamavam uma lei do sultão que ordenava a todo o povo que tomasse as armas. Enormes tributos eram lançados em todas as províncias e a morte ou a prisão castigava a resistência dos pobres e dos ricos. No entanto temendo uma grande derrota e tendo a guerra esgotado os recursos e consumido as forças uma nova proposta de paz foi feita em que os muçulmanos ofereciam a seus inimigos a restituição de todo o reino de Jerusalém. Novamente embora João de Briene e a maior parte dos barões quisessem aceitar essa proposta eles não tinham mais nenhum poder no exército. Pelagio só sonhava com novas conquistas e recusou o acordo de paz. Após três semanas de espera para o início da guerra e estando o exército cristão posicionado na presença do inimigo a ponta do delta de Damieta tendo o inimigo no outro lado do canal algo inusitado aconteceu. O rio Nilo com as suas inundações deu a oportunidade dos muçulmanos atacarem os cristãos tanto por terra quanto pelos canais do delta do Nilo. Muitos cruzados estavam em Damieta por considerarem que seria uma vitória tranquila e não sabiam o que estava realmente acontecendo visto que as inundações impediram qualquer comunicação entre eles. vários navios cristãos foram aprisionados pelos muçulmanos. O exército cristão não tinha víveres e nem os meios de consegui-los. Não podiam mais marchar para o Cairo. Então a solução era retirada mas enquanto o exército ao anoitecer se preparava para partir a multidão imprudente pôs fogo nos pavilhões e os muçulmanos foram assim avisados pelo clarão das chamas. Um grande número de peregrinos que tinham bebido vinho que não se podia levar tomados pela embriaguez arrastavam-se com dificuldade ou caíam pelo caminho. Os cruzados andando nas trevas não seguiam mais suas bandeiras e desgarravam-se por campos desconhecidos. Trezentos padres depois de ter obtido a permissão do legado precipitaram-se para os navios mas pereceram quase todos e Deus começou assim pelo seu santuário. Ao despontar do dia o exército cristão foi atacado pela cavalaria muçulmana e por uma multidão de etíopes que espalhou o terror. Na noite seguinte enquanto o exército cristão tomava um pouco de alento o sultão do Cairo mandou abrir todas as comportas e a água do Nilo correu sobre a cabeça dos que estavam dormindo. Os soldados cristãos vagaram ao acaso na planície perseguidos pelas águas do rio que inundavam tudo e por um inimigo ao qual acabavam de recusar a paz. Pelágio teve então que sentir todo o peso e a responsabilidade da sua culpa. Para que seus planos dessem certo era necessário um chefe hábil que merecesse o amor e a confiança dos cruzados. Ele com toda sua presunção desprezou os conselhos e não previu obstáculo algum. Ele conduzia um exército de descontentes ele tinha revoltado todos os chefes pelo seu orgulho e aqueles aos quais tinha confiado seus segredos traíram-no. No meio dos clamores e das queixas do exército ao qual eles tinham prometido a vitória ele foi obrigado a negociar a paz. Sua altivez abaixou-se até chegar a implorar a clemência dos muçulmanos. Embaixadores cristãos entre os quais notavam-se o bicho de Tulemaida e outros foram propor aos vencedores uma capitulação. Eles ofereciam a restituição da cidade de Damieta e pediam para o exército a libertação de voltar à Palestina. Em Tulemaida o povo havia agradecido a Deus pelas vitórias dos cristãos nas margens do Nilo e julgavam que os santos lugares seriam livres do império muçulmano. No entanto, o regresso do exército cristão fez voltar o luto e a consternação. Em todas as cidades muçulmanas celebravam-se festas públicas pela libertação do Egito que no meio desses hinos e cânticos de triunfo ainda estava mergulhado na desolação. E nessa calamidade geral os cristãos não foram poupados. Tiraram-lhes os bens atiraram-nos às prisões muitos perderam a vida os oratórios foram fechados e as igrejas foram demolidas. Estes foram os primeiros resultados de uma cruzada decidida num concílio pregada em nome da Santa Sé ao mundo cristão e cujos preparativos tinham ocupado a Europa durante vários anos. A quinta cruzada foi um fracasso e Frederico II foi excomungado por não ter atendido verdadeiramente ao chamado. Nas outras cruzadas os papas se haviam contentado em excitar o entusiasmo dos peregrinos e em dirigir ao céu orações pelas conquistas dos cruzados. Mas nesta quinta cruzada os chefes da igreja quiseram dirigir as expedições e orientar por meio de seus legados as operações militares dos exércitos cristãos. A invasão do Egito tinha sido determinada no concílio de Latrão sem que fossem ouvidas as opiniões dos guerreiros mais experientes. Depois de começadas as hostilidades vimos enviados do Papa presidir a todos os atos da guerra por suas pretenciosas ambições como por sua ignorância enfraqueceram eles a confiança e o entusiasmo dos cruzados puseram a perder todos os frutos da vitória e fizeram nascer uma vergonhosa rivalidade entre o poder espiritual e o poder temporal. Se na quarta cruzada a expedição dos soldados cristãos contra a Grécia não tinha conseguido para o ocidente grandes vantagens pelo menos ilustrou as armas dos venezianos e franceses. Mas nesta quinta cruzada os cavaleiros e os barões que tomaram a cruz nada acrescentaram a sua glória e sua fama. Os cruzados que puderam rever a pátria só trouxeram a lembrança das mais vergonhosas desordens. Um grande número deles voltando à Europa só mostraram aos seus compatriotas os ferros de sua escravidão e as doenças contagiosas do oriente. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe o seu comentário o seu like e compartilhe muito esse vídeo em suas demais redes sociais. E se você deseja contribuir com esse ministério é só fazer um pix de qualquer valor usando o QR Code que está aparecendo agora na tela ou a chave Pix que está na tela e na descrição desse vídeo. Isso vai nos ajudar muito na continuação desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Aproveite o conteúdo oferecido gratuitamente no canal A Bíblia Toda. Isso vai fazer toda a diferença em sua caminhada cristã. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus. A Bíblia Toda. 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 A Bíblia Toda.